Vamos conversar com o Fulman agora, esse nome histórico, importante demais na vida do futebol brasileiro e da querida chapecoense lá de Chapecó. Estive duas vezes lá, sabe, com o Somense, grande Somense, meu amigo também. Eu gostei muito de Chapecó, a cidade que mais mata porco no mundo. Tanto é que o Palmeiras toda vez que foi aí perdeu, não é mesmo, Fulman? Como é que vai você? Fala, Milton, tudo bem? Prazer falar com o amigo novamente. Infelizmente, a gente tem um histórico bom, né? Chapecóense tem um histórico bom contra o Palmeiras, como você citou, né? Mas, infelizmente, o nosso time esse ano foi pra Série B, então agora a gente tem que juntar os cacos e torcer pra que ano que vem volte. Então, nós tivemos na história do futebol do mundo, né? O Torino, que era o grande time lá da Itália, não era Internacional, ele não era Mila, não era nem Juventus e Turim, era o Torino. E o avião, acho que era o desastre de Superga, né? Caiu o avião, morreu todo mundo. No caso de vocês, trágico também e tal, mas escaparam alguns, né? E o Torino nunca mais foi a mesma coisa. Eu espero que a Chapecóense volte a ser aquele time brabo, bão, vai subir, viu? Da segunda pra primeira no ano que vem, porque o Brasil inteiro é o time mais querido do Brasil, a Chapecóense, viu, Fulman? É, meu, pra gente torce também, né? A gente sabe que o Brasil, o mundo todo tem um carinho grande pela nossa Chape, né? Mas é uma situação difícil, né? A gente vê os times que estão jogando a Série B, a Série B hoje, querendo ou não, é um outro tipo de campeonato, né? Onde tem equipes gigantes, né? Que, infelizmente, também estão disputando uma Série B, né? A gente vê o exemplo do Cruzeiro, a gente vê o Grêmio aí tá lutando até a última pra tentar se livrar, mas... O que a gente vê tá sendo bem difícil, né? Então, o ano de 2022, a Série B vai ser um campeonato super bem disputado, né? Mas a gente tem que torcer, né, cara? A gente tem que torcer pra que a Chapecóense possa fazer um excelente campeonato Série B, um excelente ano, né? Que a gente possa voltar a Série A, né? Verdade, e o Luxemburgo, que foi bem, sim, no Cruzeiro, porque não deixou o Cruzeiro cair pra Série C, porque tá uma desgraça lá, e ele falou uma verdade outro dia, que a Série B, no ano que vem, vai ser uma Série A sem a grife, mas é uma Série A também, porque o Grêmio também tá... Aliás, eu bota pro Foma aí, meu caro Ricardo Moreno da Garcia, aquele molequinho cantando, porque lá em Chapecó, o que tem de gaúcha... Você não é gaúcho, não, Foma? Sou gaúcho, sou gaúcho, sou natural da tarde de alecrim, meu grande senhor. Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Então, olha aqui o que já fizeram com o Grêmio hoje, um molequinho, hein, quer ver? Até a fé nós iremos, para o velório do Grêmio, alegria de toda a favela, seu entrego vai ser em Taquera. Até a fé nós iremos, para o velório do Grêmio, alegria de toda a favela, seu entrego vai ser em Taquera. Esse pai colorado aí treinou o moleque, o moleque tá com um jeito de três anos e o quatro, já tá treinado, né, Foma? Tá afiado, hein, tá afiado, né? Eu te confesso, meu Deus, eu sou um cara, sou torcedor do Grêmio também, não escondo nunca de ninguém isso, né? Comecei no Grêmio, né? E, cara, é muito triste a gente ver, né? Meus dois times do coração hoje, né, querido ou não, né? Chape e o Grêmio. Chape já tá confirmado, mas o Grêmio, ele tem tudo, né, infelizmente, pra disputar a Série B do ano que vem também, né? Então, meus dois times, tá difícil esse ano, em 2021 não foi fácil, né, sim. Ô, Foma, como é que tem sido a sua vida? Depois desse tempo todo, você tem informações também das outras famílias, de poucos sobreviventes. Como é que tem sido a tua vida? Meu, hoje eu tô numa nova fase da minha vida, né? Hoje eu moro em São Paulo, faz oito meses que eu tô em São Paulo, então eu acabei me vinculando do clube em fevereiro. Onde eu falo pra ti que tô super feliz, super motivado com os meus novos projetos. Hoje, o meu carro-chefe é a palestra, né? Então, hoje eu sou palestrante. Em paralelo às palestras, eu tenho um projeto na música também. A gente lançou nosso primeiro EP na pandemia, a gente faz shows corporativos, né? E também trabalho com a minha imagem, né? Eu sou embaixador de algumas marcas, né? Trabalho nas redes sociais, então, hoje um pouco fora do esporte, né? Mas nunca dando as costas pro esporte, né? Ou seja, eu tô numa nova vida, mas sempre atleta, nunca ex-atleta, porque a gente acompanha muito, né? A gente procura torcer muito, a gente tem muitos amigos jogadores, então a gente procura torcer bastante pros nossos amigos, né? E o clube eu acompanho de longe, né? Hoje não sei muitas coisas sobre os bastidores, né? Mas a gente acompanha de longe, a gente torce, né? Que é o que nos resta nesse momento. O Alan, o Rúcio e o Neto são dois irmãos meus que a gente conversa praticamente todo tempo, né? Hoje a gente tá em estados e cidades diferentes, o Alan tá em Minas, o Neto tá em Chapecó ainda e eu tô em São Paulo. Mas a gente não perde esse contato, a gente sabe a importância que é um pro outro, né? De se ligar, de conversar, saber como a gente tá a vida pessoal, a vida profissional. Então a gente procura estar sempre em contato, sempre em movimento, sempre conectado, porque a gente sabe a importância de todos. Queria que você citasse as marcas que trabalham com você nas tuas redes sociais, por favor. Hoje eu sou embaixador do site de apostas, que é um site de apostas esportivas. Hoje eu sou embaixador da MagSeguro, da MDS também. Então tem algumas marcas que a gente acaba fazendo um trabalho e a gente fica feliz porque as marcas nos procuram e a gente procura se doar 200% do lado de cá mesmo pra poder fazer um bom trabalho e pras duas partes saírem bem nessa situação, né? Então são essas as marcas, né? Lógico que a gente faz algumas outras publicidades, né? De outras marcas que vão aparecendo, mas fixas são essas. Mas o meu carro-chefe hoje é a palestra, né? Hoje é a palestra e em paralelo isso o show corporativo. Nós temos uma audiência qualificada de público A, B, de muitos executivos. Eu faço muito evento corporativo no Terras Altas, que é um grande resort aqui na Grande São Paulo, lá em Tapicerica da Serra. A gente conhece grandes gênios aí do público A, B, do mundo da publicidade, o mundo corporativo. É uma coisa linda. Eu queria saber e você, como fazer contato com você, algum executivo que estiver ouvindo, diretor de empresa que quer fazer, contratar você pra palestra? Por gentileza, qual é o contato? Bom, o contato, na verdade, a gente tem o arroba Experiência, né? Que é a empresa que cuida de toda a minha carreira. Então é só chegar nas minhas redes sociais lá, que é arroba Jackson Fulman. J-A-K, o Jackson é sem o C, só com K. J-A-K-S-O-N. Fulman, que é F-O-L-L-M-A e dois N's no final. Lá vão encontrar todos os telefones do meu site também, que é www.gmail.com.br. www.jaxonfulman.com.br. Fala todos os contatos, né? Todos os telefones, e-mails do comercial, do pessoal da Experiência. E quem quiser é só entrar lá que a gente vai atender da melhor maneira possível. Olha, eu tenho ouvido treinado. Eu vi o menininho aí, ou a menininha, dizendo o seguinte. Papai é melhor que o Paul McCartney na música. Não, não é pra tanto, tá louco. É menininho ou menininha? E queria saber... Aí, ó. Tá falando papai, não jogava nada, mas é um grande músico. Entendeu? Eu quero saber... É menino? O moleque nasceu depois do acidente? O meu filho nasceu em fevereiro de 2020. E... Só um pouquinho, meu amorzinho. Ele nasceu dia 8 de fevereiro. Joaquim, uma dádiva de Deus, um presente de Deus que... Que veio pra nos fortalecer ainda mais como casal, como família, né? Então, hoje eu faço tudo por eles, né? Hoje a gente é... Sou muito agradecido a Deus, né? Por todas as oportunidades e as dádivas e os presentes de Deus. Joaquim, que é o nome do meu filho, é a sua dádiva, esse presente grande aí que eu sempre procuro agradecer e ver intensamente ser possível sempre, sempre ao lado dele, né? Portanto, o Joaquim nasceu depois do desastre. Depois do desastre. Nasceu em fevereiro de 2020. Tá vendo? E vamos ver se você é bom mesmo, igual o John Lennon. Vamos ver. A bola que cai no quintal não me incomoda mais A comida dela que falta, que faz Que por tantas vezes eu botei defeito Será que reconheceria o rosto dos meus netos? Hoje eu só queria ter aqui por perto Todas as pessoas que perdi com tempo Sinto na pele o passado Cobrando de mim Consciência pesada Esperando eu dormir Alguém veio me chamar Quem será essa hora O irmão que eu parei de falar O filho que mandei embora Se arrependimento matar Deve ser a morte agora Por sorte é só o garoto Que veio pedir sua bola Alguém veio me chamar Quem será essa hora O irmão que eu parei de falar O filho que mandei embora Se arrependimento matar Deve ser a morte agora Por sorte é só o garoto Que veio pedir sua bola Alguém veio me chamar Quem será essa hora Quem será essa hora O irmão que eu parei de falar O filho que mandei embora Se arrependimento matar Deve ser a morte agora Por sorte é só o garoto Que veio pedir sua bola Muito obrigado, César Menotti Por cantar comigo essa canção Foi uma honra pra mim, Foma Muito obrigado pelo convite, meu irmão Olha, não sou crítico musical Mas parabéns, viu? Você jogou bola bem Mas tá cantando bem Agora traduza esse sentimento Que saiu essa letra Da tua alma Da tua sensibilidade Por favor, traduza pra gente Então, a bola é uma música Muito especial Porque ela tem uma letra Muito forte, né? Uma letra que retrata Um sentimento gigantesco E eu tive a oportunidade O prazer de ter Comparticipação especial Como vocês puderem Puderem ouvir ali O César Menotti, né? A gente fica feliz, Milton Porque é uma música inédita minha Eu não escrevi essa música, né? São compositores amigos meus Mas ela é inédita Gravada por mim E quando veio essa música Quando o pessoal me mandou essa música Eu me apaixonei Desde o primeiro momento, né? Eu sou um cara, assim Que gosta muito de De música, assim Que você acaba dando Uma viajada na letra E essa música, querendo ou não É uma música que você Acaba sentindo Acaba pensando, né? E aí pra Pra dar uma complementada A gente colocou uma violinha, né? Ficou bonito Então eu gostei E a galera também O feedback é muito positivo E a gente fica feliz, né? Fica feliz porque A gente se doa 200% Nesse novo projeto Exatamente pra isso Pra poder Entregar uma música Como diz o Gaúcho De fundamento Pra as pessoas, né? E quando o resultado vem A gente fica realizando Ô Foma O Chico Garcia Gaúcho como você Tá dizendo Milton Neves Aí eu não aguento mais Ele é torcedor do Colorado E tá dizendo Que tá chorando Ouvindo você A tua música E tua história Chico Garcia É considerado pelo neto O jornalista esportivo Mais bonito Da televisão brasileira E ele tá chorando Tá vendo? Como é que você emociona Não, Chiquinho Depois eu vou dar uma ligada Pra ele Eu vou dizer Que eu vou pagar Uma água com gás Bem geladinha Que ele fingiu bonito Água com gás, né? Essa aí eu não tinha ouvido Até hoje, né? Normalmente o cara Paga um vinho Paga uma cerveja Paga uma água mineral Aliás, olha Essa pandemia Eterna, vou dizer Quer dizer A desgraça Todo dia aparece Até publiquei Uma brincadeira Com o Jornal Nacional Lá com o William Bonner Com 90 anos Dizendo Olha, hoje Descoberta 23ª cepa Do Covid É, complicado Mas o negócio É o seguinte, cara Realmente Maravilhoso Te ouvir, viu? E muito obrigado E parabéns O Gustavo Soler É um gênio É um grande jornalista Já de microfone Mas humildemente Tá hoje produzindo Porque tá em rua de mel O nosso titular Que é o Guilherme Simati Tá lá o Lucas Herreiro também E eu não sabia Desse lado musical teu Devia saber Mas não sabia Uma coisa linda Maravilhosa Parabéns Obrigado O Brasil te ama Como ama a Chapecoense Obrigado É muito bom Quando a gente Dá entrevista Pra pessoas Que a gente sabe Que querem o nosso bem Que torcem pela gente Pro nosso sucesso Tanto profissional Quanto pessoal Então a gente A gente fica feliz E nos dá mais Mais gana E mais vontade Pra encarar Essa vida Esse mundo todo Pra gente viver Olha o Joaquim Tá falando Ô pai Larga a mão Desse mala Desse Milton Neves Você tem que atender Você tem que atender A tua mãe E teu filho Você fica perdendo tempo Com esse cara Pô Ah pera O moleque Tá brabo Aliás Mas traduzindo O que ele falou Aí Não é só essa música Que meu pai tem não Tem mais uma Vamos ver E aí meu big Vamos entrar em casa É nóis garoto velho Tô chegando Vem pra resenha Meu bem Pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar A vida Vem pra resenha Meu bem Pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar A vida Você tá com o amor Começando a esquentar Você vai ficar aí à toa Casa largada no sofá Eu já peguei meu biodando De Jorge bem Rate em manhã E nessa festa vale tudo Só não vale a cerveja esquentar Vem pra resenha Meu bem Pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar A vida Vem pra resenha Meu bem Pode vir tudo bem Hoje eu vou te mostrar A vida Vem pra resenha Vem pra resenha Nesse país tropical Salve Jorge Eu tenho um consenso Acho que esse é o momento Eu vou te levar pro céu Vem pra resenha Vem pra resenha É pinga de um lado, pinga do outro, fora a parte demorou! Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, e hoje eu vou te mostrar a vida. É, e como um bom gaúcho, não podia deixar de falar de churrasco. Deixa o churrasco, é perdigão. Mas o negócio é o seguinte, você, até por impossível, é um outro ritmo, é claro, você não é nenhum Elvis Presley, por impossível. Mas você é bom nisso também, rapaz. Parabéns e boa sorte pra você. Outro lado, só o Gustavo Solero, tu é um produtor maravilhoso como ele, humilde, um cara espetacular, já é um grande jornalista, não sabia disso. Melhor coisa. E o teu moleque aí, falando, chega, larga do meu pai, larga do meu pai. Joaquim, fala, Soler. E essa segunda música que a gente ouviu, um dos meninos que cantou com ele ali na banda Fancet, jogou bola comigo na PUC, o Carlinhos. Na PUC a gente chama a ver de Macdice, que é o sobrenome dele, ele é um dos meninos da banda que cantou junto com o Foma. Você vê como é que é a vida, Foma? Tá vendo como é que é a vida? Essa música aí eu fiz uma participação pros meninos, né? Saiu um pouco do meu lado, certamente, um pouco pro lado do pagode, mas ficou legal, ficou bacana. Os meninos têm um carinho grande por eles, Fancet. Boa sorte pra você, viu? O Brasil te ama. Um beijo na tua esposa. Você tem um filho ou são dois? Um filho, um filho. Um filho, pós-acidente. Olha que beleza. Porque a vida, como diz o jornalista Mauro Bet, que sumiu, tá desempregado, mas ele sempre fala, a vida é a vida e vice-versa. Um abraço pra você, Foma. Você é exemplar. Obrigado, Milton. Um abraço. Fica com Deus aí. Bom domingo a todos nós aí. Bom trabalho. Tamo junto.